Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Não tem nada definido ainda, mas se realmente foi eu escolhido, vou estar sempre preparado. Acho que a situação que o América se encontra hoje, acho que o jogador tem que estar sempre preparado. A gente tem um objetivo só é tirar o América dessa situação. Eu quero um que entrar ali, com certeza, na intenção de ajudar, vai encaixar ali da melhor maneira possível pra gente conseguir fazer uma boa partida lá contra o Santos e conseguir o Santos. A vontade, realmente, todos têm visto aí que não está faltando. Infelizmente, os pontos aí que a gente precisa não estão vindo. Acho que desperdiçamos também algumas possibilidades de sair dessa zona aí que está incomodando bastante. Só que acho que o sonho ainda não acabou pra ninguém. Acho que como todo mundo diz aí aqui dentro, que só vai desistir quando já não tiver mais chance. Então isso aí é a realidade nossa aqui, vamos lutar até o final. Pra com certeza conseguir tirar a meta dessa situação aí que vai ser considerada o título pra nós aqui. Tchau. 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 Tchau.